Fazendo uma revista aqui, só caixão de segurança, viu? Só um minuto. Pô, menino, o que é que é isso que você tá fazendo, minha filha? Eu tô fazendo a revista. Fazendo a revista? Você tá alisando o rapaz? Mas será que você não aprende? Olha aí, eu te mostro como é que é. Olha aqui. Por favor, fica aí, pode ficar aí. Aqui é carteiro, o que é que você tem aqui, um bolão aqui? Não tô com nada, não. Não tá com nada? Não. Ah! Você não disse que tá com nada? O que é que é isso aqui? Isso aqui. Ô, doutora. O que é? Afinal. O revistado é assim, viu, menina? Senão você vai sair da corporação porque você não tá com capacidade pra isso. O que é que o senhor tem aqui dentro desses negócios? É o quê? Remédio e documento. Vamos ver mais pra baixo o que é que o senhor tem. O negócio aí tá demais, pelo seu tamanho, pelo amor. Chega aqui. O senhor vai viajar. O senhor tá com uma bela mala, né? Olha como é que é. Não tem bela não, também não. Eu não quero saber se o senhor tem ou não. Eu tenho que... Dá licença. Acabou a ditadura militar. Não, não interessa. Não interessa. Não interessa. Fique quieto, só a cidadania. Eu não tenho. Deixa eu ver, deixa eu ver. Deixa eu ver. O que é que foi? O que é que você tem aí? É pra fazer assim, ó. Ó, olha como é que é. O que é que é isso? O que é que você tá achando ruim? O que é que foi? Onde você pega? Não, eu tô revistando. Revista é assim, ó. E é rápido. Não tem que demorar nada. O que é isso aqui? Carteira, né? Ah, tá bom. Pronto. O que é isso? O que é isso? Vocês nunca viram revista? Desse jeito, não. Ah, não? Não. Só tem uma coisa. Parabéns a você. Que tá carregando... Que você tá gostando. Carregando uma mala aí. Ótimo, não é? Tudo bem. Só lá. Deixa eu ver lá. É isso, cara? Tem que ter respeito ao café. Tem que ter respeito. O que meu negócio é isso? Quem é você? É teu marido? Poxa, tá vendo? Eu tô pegada na mulher. Não sou a mulher dele. Você é uma mulher de sorte. Muito bem. Tem uma mala dessa aí é porque... Não sei.